Fala aí, boninhos, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Como é que tá tudo maravilhoso? Começando mais um vídeo de equitivo dessa vez mais uma vez aqui com essa PTzinha aqui. É o primeiro vídeo dessa série com a galera falando. Comenta aí, Cravo, Riwari e Lenão. Fala aí com todo mundo aí, manda beijo. Salve. É, estamos aqui nos Elfo de Gelo. Já é o segundo dia de Elfo de Gelo. Já começamos a caçar aqui no level 198. Já tô no 204. Se você não acredita, vai lá na live lá e fica vendo aí o que tá acontecendo aí, beleza? Desce seu like aí, faz seu comentário, coloca seu nick aí. Comprar coins do Moedas, entra nos links aqui embaixo. WhatsApp, Discord, tudo aí pra você não perder nenhuma notificação de live. Tô fazendo live, essa PTzinha aqui é das 6 da manhã até mais ou menos as 9. E tamo junto aí, você tá ligado? Da mega cena premiada do Moedas. Vai lá, pega o primeiro ticket de graça. Os outros você vai pagar, mas o primeiro de graça vai concorrer a 25k de coin. E é uma huntzinha aqui de Elfo de Gelo, cara, que a gente não sabe caçar, né? E estamos aqui de live aberta, mostrando para 153 pessoas nesse momento que a gente não faz a mínima ideia do que a gente tá fazendo. Isso aqui, tampouco, é um tutorial de hunt de Elfo de Gelo. Porque, mano, a gente tá tudo pamunhão aqui, né? Alguém sabe o que tá fazendo aqui? Vocês sabem? Não. Sim. Então, ninguém sabe e ninguém se importa também. Porque o importante do tipo é o que? Se divertir com seus amigos. E, finalmente, depois de anos dessa PT aqui, todos os vídeos que vocês viram até agora, basicamente, foi de caos e terrorismo na nossa PT. Os problemas, quem viu na live, viu. Quem não viu, eu não vou falar agora. Não preciso planar isso, mas dá pra entender o porquê que é a primeira vez que a PT tá participando de uma call, né? E não participou antes. A gente tava meio problemático, mas aqui agora estamos em Ocebra. É o 29º dia, estou level 204. Eu tô num rush, não estamos naquele rush frenético, alucinante, como deveríamos ou poderíamos, ou outras pessoas fizeram. Mas estamos tentando aí, rushar sem gastar rios de dinheiro. Mas já gastamos alguma notinha aí. E, a partir de agora, a gente pretende retornar o money, né? Desse investimento. Obviamente, a gente não joga em Ocebra por dinheiro. Obviamente, não joga em Tibia por dinheiro. Todo mundo aqui tem seus outros afazeres. Eu, por exemplo, sou... Bom, deixa pra lá. Então, não que eu jogue por dinheiro o joguinho aqui, mas deixa pra lá. Bom, o que acontece? Vamos tentar dar uma retornada e vamos tentar trazer aí alguns conteúdos que eu nunca consegui trazer no level, né? Pra vigente aí da época, né? Por exemplo, Elfo de Gelo tem aqui. Clica nesse izinho aqui e você vai encontrar. Tem um vídeo de Elfo de Gelo. Eu não sei se eu vou postar um vídeo de Elfo de Gelo porque eu vou postar esse vídeo daqui uns 10 ou 12 dias. E eu não sei se nesse dia eu vou lembrar de colocar os vídeos de Elfo de Gelo. Eu tenho vários. Tem PT-X2, X4, tem Solo. Mano, eu tenho um monte de vídeo meu de Elfo de Gelo aqui. Mas nunca no level 200. É a primeira vez que a gente tá usando no level 200. E, como eu já falei em outros vídeos dessa série, né? O que nos permite caçar aqui é essa magia maravilhosa que o Rewire bate aí do... Do nerf, né? Eles nerfam o poder dos bichos. Ah, aquele... Tinha esquecido de bater, né, Rewire? Mas agora você lembrou... Aí ele bate nos bichos aí. Tô brincando. Aí... E também o meu tamo tempo, né? Certo? Então, tanto o tamo tempo meu quanto essa magia nova do MS permite com que a gente caça aqui sem prey de defesa. As outras hunts, como vocês viram, algumas delas nós caçamos com prey de defesa, né? Pra possibilitar quando a prey de defesa se pagava aqui no servidor. Hoje em dia a gente não paga mais. Então, se você for jogar em new server aí, dependendo do preço da coin que você tiver, ela paga a prey de defesa. Talvez eu já tenha falado isso em algum outro vídeo, se eu não falei, tô falando agora, beleza? Vocês têm alguma informação gostosa e bonita pra passar pra nós aí, mano? Se vocês querem falar alguma coisa, é a primeira vez do Rewire ever nos vídeos. Acho que o Nerão também, né? Não, o Nerão já gravou, já. Não, já participei, já. Já fui carregado. Já foi... O Nerão carregou Dovers aqui. O Rewire, ele é tímido. Ele desbloqueou a... a... falar na live há pouco tempo, né? É. É. O Caravão já tem... já tá mais antigão aí no canal, já... a galera já conhece ele, já entende, já sabe quem ele é. E aquelas coisas maravilhosas, né, Cravinho? Mas se quiser falar aí, mano, se quiser vontade, mano. Não, tô tranquilo. Caralho, os caras não querem falar nada. Eu tô dando espaço aí pra um milhão de pessoas assistirem e eles não querem falar nada. Ó, se você tiver uma rotação melhor pra fazer aí, mano, guarda pra você. Quando eu for ler os comentários desse vídeo aqui, a gente já não estará... não estaremos mais nessa hunt aqui. A... o único bicho que eu tenho um rune aqui nesse momento é a aranha. Se você olhar minha XP ali, você vai ver que tá um cocô de pombo. Por quê? Porque eu tô na 100%, né? Ah... a gente tava batendo na... na 150. Quanto que a gente tava batendo na 150 aqui? Na 150, não sei. Eu sei, 225. A gente tava batendo 3.7, 3.6. Pra mim tá 2.2. É. Quanto que você falou, Jari? 2.2. 2.2 na... Ah, mas agora a gente não... vamos descer, vamos descer. A gente não tá 100% ainda na volta, né? É. O 2.2 é o ficção mesmo. Bom, eu acredito que 2.2... É uns 2.5 aí. Vai, 2.5 no máximo, 2.6. Com essa frenesi toda aqui. Por quê? Então, com o Invement nível 2, né? MLs não tão altos quanto em outros servidores que nós temos. Equipamentos aí, todo melocotons. O Cravo tá caçando com a Foxcape, que dropou no terceiro dia de servidor, provavelmente. Então, a gente não tá no full set do full set. Se você for pegar uma PT de level 200 e vim caçar aqui em servidor normal, com certeza, você vai ter um resultado bilhões de vezes melhor. Porque o que tem de gente comentando nos vídeos aqui, falando assim... Ah, mas eu caço com a minha PT aí e eu faço um caminhão de pipa de água. Eu falo, é óbvio que você faz, né, mano? Você tá com a ML119 aí, com o seu Charin Belobra, né, mano? Com o Spirit Guide e os itens tudo transformado em Jiraya. Você pega o terceiro andar lá. É, mas a minha PT pegou os Traturos desde o level 200. Então, não compara, tá ligado? A gente não tá comparando ninguém. E nosso resultado tá muito bom, pelo menos pra mim e pra todos aqui da PT. Vocês têm alguma reclamação pra fazer aí, molecada? Não, né? Tá só o EK que não dá extinta, né? É, o extinta reza, ele tem um problema, ele tem defeito. Tá de menos. Esse já tá acostumado, já. Já. Já é de boa, já. Ó, obviamente, daria pra melhorar tanto na nossa... Como que fala? Na nossa realidade aqui, daria pra melhorar? Acho que não muito, tá muito bem. E pra realidades alheias aí, Quem tem ability de crítico no nível 3 aqui, Essa hunt, mano, derrete os bichos. Se você tem... Como que fala? Se você tem... Runa ainda mais, mano. São três caras batendo runa aqui. Quatro, né? Com o EK também, mas... O EK o que menos vai dar dano. Se você pega o level 300 aqui, E você bota, por exemplo... Uma arma de fogo, uma arma de energia, Até mesmo uma arma de terra funciona aqui. Você já consegue melhorar muito essa hunt. E a ideia mesmo da hunt não é fazer um tutorial dela, né? E sim mostrar que a gente tá vindo aqui no level 200. Em ocebrinha, maravilhosa. Estamos aí, eu tô top 78. A galera tá voltando pro top 100. O Hiwari tá um pouquinho mais pra frente, né? Porque ele entrou depois comprando esse boneco já um pouco mais forte. E estamos aí, rushando. Vocês já viram vários vídeos desse boneco. No passado, talvez leve mais... Level mais alto do que aqui. Mas nessa série aí, vocês estão acompanhando quase que diariamente, né? Desde o level, sei lá... Eu postei vídeo de gargoyle, até... Sei lá o que... De cu de pombo aí. Que veio... Eu achei interessante trazer. Trouxe um conteúdo que eu não gostei tanto da criação dele aí, né? Algumas coisas eu devo ter falado já pra vocês em outros vídeos. Mas foi o que deu pra fazer. Pra aproveitar o que a gente já tinha feito. Pra postar um vídeo por dia em novembro e dezembro, tá? Todo dia de dezembro vai ter vídeo. E todo dia de novembro teve ou está tendo. Eu não sei que dia é hoje. Não sei quanto eu estou postando esse vídeo, né? Então, você pode ver aí. Foram 30 vídeos no mês de novembro e 31 de dezembro. Serão 31 de dezembro, porque esse vídeo aqui é pro futuro, beleza? Lembrando aí que... Aqui embaixo nos comentários pode ter o link do OT NFT aí. Então, se você quiser jogar, provavelmente ele já tá lançado ou lançando. Ou vai lançar no dia 15 de dezembro. Como eu não sei que dia que vai sair esse vídeo aqui. Então, eu não sei direito qual que é o dia do OT NFT. Mas, mano, com certeza... Se tiver um AD dele aqui no meio dos vídeos também, você já sabe que ele já tá online aí. E vamos ver como é que vai ser essa parada. Eu tô gravando muito tempo antes, né? Mas provavelmente vai ter um anúncio também do OT NFT. Então, vamos jogar lá, porque é da hora. Se vocês estão jogando jogos NFT, comenta aqui embaixo ou faz algum comentário aí. Bota alguma informação de qual jogo você tá jogando. Se você gostaria de ver conteúdo disso aqui no canal, além de tibetã também, beleza? Molecada, você tem alguma informação aí pra passar? Alguma filosofia interna, externa? Um beijo na boca de alguém? Uma poesia? Você quer beber uma água, mano? Beber água é importante. Beber água é importante. Ah, tá. Você falou pra galera beber água. É isso. Beba uma água. Ó, eu acho que eu nunca tinha parecido com aquela Dwarven Armor, né? Ela tá imbuída com gelo. Assim como meu Shield também está imbuído com gelo, né? Não tem outras armaduras pra caçar aqui. Essa é a armadura mais forte que tem no servidor. E não é brincadeira. Não tem nenhuma Ornate Asplate. Tem Ornate Shield, mas eu não tenho pra caçar aqui, claro. E é importantíssimo você vir a caçar aqui com proteção de gelo. Mesmo que você seja mais forte do que a gente. Porque, cara, esses bichos aqui cacetam demais, tá? No primeiro dia a gente caçou com o Preto de Defesa e vimos que não precisa. E a gente ainda não sobe pros andares de cima porque nós estamos com medo de tomar explodidão pros Soul Broken. Soul Broken batem muito. Uma box ali de Soul Broken com Aranha e Ternaturso é mortal pra gente. Então a gente vai conseguir. Vai voltar a caçar aqui mais vezes, obviamente. E talvez a gente comece a subir pegando os Soul Broken lá pros 220, né? Quando tiver com um Shield melhorado, alguma coisa assim. Não sei se eu vou ter Ornate Shield aqui no servidor. Tá muito caro, mas essa semana vai dar Jaú aí. E provavelmente... Jaú, não sei. Qual o boss que ele dropa? Eu acho que do Jaú dropa e do Tanges lá tem que dropa, né? Não lembro agora. É, vai ter aí o Shield. É o único Shield que serviria pra gente com produção física e... Né? Produção física e... Com o Embeement, né? Não tem a Warzone, então a gente ainda não tem o item de Warzone pra cá. Eu prefiro comprar essa armadura do que esperar uma chestplate e do que esperar uma Ornate. Do que esperar uma Prismatic que não tem slot, né? Então eu vou usar a Prismatic também. Então provavelmente eu vou ficar com a Prismatic e a Dwarven Armor por muito tempo aqui nesse boneco. Não pretendo investir a curto prazo em uma... Em uma Ornate chestplate, né? Eu acho que essa aqui vai me servir bem. Porque eu preciso que é um slot e uma proteção física. Coisa que a Prismatic não vai dar. Então eu prefiro comprar antes essa, que saiu mais barato do que a chestplate. Geralmente a Dwarven Armor, ela é mais cara, né? Do que a chestplate, mesmo entre aspas sendo pior. Só que ela é uma armadura que tem mais procura, porque ela pode ser utilizada por magos também. Aranha, aranha. Todo mundo pode... Todo mundo pode usar essa armadura. Então ela tende a ficar um pouco mais cara. E ela é muito boa também. Não tanto pra Knight, mas pras outras vocações. Então vai ser isso daí que a gente vai ter. Olha lá, não tô de tomo tempo. Tomei umas pedrada. Essa parte aqui é muito complicada. Porque a aranha sobe em cima de fogo. E ela... Mano, ela não vira, né? Se ela entrar na ideia do cara ali, ela vai ficar na cabeça do menino até o da enxita res. E o Ternatursus, pelo menos, ele respeita a bomba. E esses bichos todos aqui, mano, eles não tão respeitando bomba nenhuma. Às vezes, tipo, tá virando o rolê mesmo. E falou, já era. Não gostei. Vou subir na bomba. Tá rolando isso. E a gente tá fazendo essa rotação. É meio cabrito, meio melocotão. Mas eu nunca soube caçar elfo de gelo. Nunca, 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 nunca. Acho que no outro vídeo eu devo ter falado isso. Eu não sei lurar. Eu não sei o que fazer. Eu casei muito pouco aqui. Na minha vida inteira. Em PT. Cacei muito solo, né? E, mano, solo de EK é totalmente diferente do que você caçar de PT. E, mano, de mago é mais diferente ainda. E, mano, sei lá. Tudo bem também. Tá maravilhoso caçar aqui desse jeito. Eu tô gostando bastante. E eu espero muito que vocês tenham gostado, se divertido, entendido o projeto. E, mano, obrigado pela PT. Por ser a PT da harmonização, mano. Um beijo pra vocês. Vocês são maravilhosos. Fala aí comigo, meus gostosos. Um selo no que... Um beijo. Nenão, hoje eu ainda não conheço ele. Mas daqui a dois dias eu serei rel dele. Então, daqui a dois dias eu serei rel de quase todo mundo na minha PT. E eu espero muito que o Rio Ari venha pra São Paulo logo. Pra que a gente possa finalizar isso daí. E o cravo, né? Daqui a pouquinho ele vai sair pra tomar uma cachaçinha. Obviamente, a gente vai se trombar. Coisa que não rolou. Mas entra no meu Instagram. Você vai ver eu encontrei com o Nenão. Você vai ver eu conhecendo o Montonzord, né? Entre outras pessoas maravilhosas também. Xericola. Um beijo na boca. E outras pessoas lindas aí do Tibião. Que eu já conheci pessoalmente. Entra lá no meu Instagram que tem todas essas informações. E tá rolando conteúdo de Tibia lá também, demorou? Só você seguir lá que você vai curtir. Vai ter um conteúdo da hora. Eu tô tentando postar pelo menos semanalmente algumas curiosidades do jogo. E quem sabe não vem aí com algumas informações do nosso querido Tibia NFT também. E outros joguinhos que eu estou jogando. Aqui embaixo sempre tem link de OT. E os códigos do Tibia Play pra você jogar lá no site, hein, mano? Entra lá no Tibia Play e dá uma jogatina. Eu vou dar a última volta aqui. Vamos matar as últimas duas boxes e finalizar esse vídeo maravilhoso. Que eu contei com a presença de vocês. Que são lindos. Se você quiser que eu traga mais conteúdo com mais qualidade. Mais editadinho. Com uma musiquinha de fundo. Quem sabe colocando mais informações na tela aí. Eu vou precisar da sua ajuda. Vira membro do canal do YouTube, mano. Por R$2 por mês você consegue ajudar o canal a crescer e se desenvolver. Se você quiser é só você dar like aí. Comentar. Mostrar pra algum amigo teu também. E assistir vários vídeos. Clica aqui nesse izinho, mano. Pega aí as informações. Tem playlist de PTX4. Tem playlist de EK. Tem playlist de Mago. Tem playlist de RP. Tem playlist de tudo, mano. Pra fazer dinheiro. Pra fazer XP. Pra beijar na boca. Simpatia. Tem até... Mano, tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem até quest, mano. Tem lore, boss. Tem tudo que você quiser. Tem aí. Não, boss ainda não tem. Porque a gente não fez. Não fez. Mas vai ter boss. Ah, tem algum aí. Tem um outro boss no canal aí. Beleza? Então, molecada. Espero muito que vocês tenham gostado. Dá o seu like aí. Não deixa de apoiar o canal. Beleza? Espero que vocês estejam curtindo esta série. Que os comentários estejam sendo positivos. E eu nem sei se eu falei o português correto. Muito obrigado, Rewire. Muito obrigado, Cravo. Muito obrigado, Nenão. Valeu demais aí. Pra vocês participarem desse vídeo. Vocês são maravilhosos. Um beijo na boca. É nóis, molecada. Curte, companheira e inscreve no canal. Mas pra todo mundo. É muito nóis. Eu já falo. Fui.